Agora vai lá, Huggy Wuggy. Será que eu vou ficar com dó do Huggy Wuggy em mais um vídeo? Fala, família do Family Plays! Hoje eu e o Rodriguinho estamos aqui pra quê, Rodriguinho? Cheirar seu cabelo. Cheirar meu cabelo? Meu cabelo tá cheiroso, acabei de tomar um banho. Hum, tô cheirosinha, mas a gente tá aqui pra reagir a mais um vídeo de Huggy Wuggy. E dessa vez o vídeo é muito especial, é uma animação também do Hornstroms. Vamos deixar aqui na descrição, tá? O canal pra quem quiser ver também, lá tem muito vídeo legal. E o que que acontece? Esse daqui tá um pouco diferente, eu quero ver o que que vai acontecer. Coloquei aqui a tradução automática pra gente entender o que que tá acontecendo nessa história, mas já deixa o seu like, se inscreve no canal. Compartilhe o vídeo com um amigo seu, vai ver todos os nossos outros canais. E vamos pra esse vídeo. E vamos. Vamos ver o que que vai acontecer. Depois desse vídeo, você vai ver todas as nossas outras animações. Lembrando... Tem muito reaction. Lembrando, lá no meu canal também tá tendo reaction. Isso, Rodrigo Games. Então, vamos lá. Ei, sim. O quadrado. Isso vai ser bem fácil. Ele falou o quadrado, mas ele não pegou o quadrado, né? Não era o redondo? Ou eu tô muito cega? Não, não pegou o redondo. Ah, o quadrado. O desenho do quadrado. Não tem quadrado na série. Na série. Na série não tem quadrado? Não tem. Bom, vamos ver. Ah, sim, é quadrado. Vai ser bem fácil. Olha pra ele. Vamos ver. Esse daqui é o Witch. É o Witch. Vamos ver o que o Witch pegou. Aquele era o Agote. Tá, o Agote. Agora vamos ver o Witch. O que que ele pegou? Hã? Cara, é impossível. É impossível. Você está brincando comigo? O que é isso? Eu estou muito cansado. E esse daqui é o... Garcelo, Marmelo, Martelo. Garcelo, Marmelo, Martelo. Ai, estou cansado desse jogo. Eu tenho uma ideia. E se eu derreter o doce, sim? Vamos fazer? Vamos trabalhar? Vamos? Ai, porque ele fuma. E ele vai usar lá o isqueiro dele pra derreter o doce. Vamos, baby. Ai, meu Deus. Não vai precisar nem acabar com ele. Ele já pegou fogo. Ele ainda teve coragem de falar. Aqui está o meu biscoito. E está pronto. Ih, já era. Você viu? Agora o Witch está preocupado. Ah, e se a gente trocar os biscoitos? Vai ficar mais fácil já que ele tem um quadrado? Ah, eu vou acabar com isso muito rápido. Me dê. Este é o meu biscoito. Oh, não. O que você precisa? Ninguém ganhou o meu biscoito. Ah, a Skye. Que boba. Ninguém me deu um biscoito. Ela devia ficar quieta. Por que ela está fazendo isso? É a Skye essa, né? É. Tá. Quem que é aquele ali atrás? É o biscoito. Ah, é o biscoito dela? Ah, sim. Com certeza. Aqui está. Ah, porque a dela pegou o outro. Não, e ela toda feliz ali. E o outro lá morrendo. E o outro lá morrendo. Ah, porque ele tirou a massa. Ah, eu terminei. Ela fez... O que que é isso? Pera aí. É a Torre Eiffel aquilo? Acho que ela pode terminar. Não, pera aí. É a Torre Eiffel. Eu não acredito que ela conseguiu fazer isso. Vamos guardar. Na verdade, não foi tão difícil. Ela ainda fala que não foi tão difícil. Agora, vai lá. Hug e Wug. Será que eu vou ficar com dó do Hug e Wug em mais um vídeo? Não. Não. Eu não acredito. Pera aí. É o Boyfriend. E ele ainda dá uma piscadinha. Ah, as formas são mais difíceis. Você tem um namorado. Ele é tão fofo. Ai, por favor. Me dê o biscoito. Me dê o biscoito. Ela está falando. Você está bem? Eu só quero o biscoito. Bem, aqui está. Eu, hein? E a treta comendo. Ela quebrou o biscoito. Ela estava assim. Daí ela fez aquela. Pera aí. Vamos ver a maldade dela. Eu amo hug. Olha toda a mão dela. Que mentirosa! Ela falou. Eu amo abraços. Ai, o Boyfriend também está cansado disso. Um fogo. Eu posso derreter o biscoito. Ah, não. Ele fez a mesma coisa que o Barcelo. Não é possível, Boyfriend. Ah, não. Ah, não. Ai, botou o fogo ali. Vai explodir. Vai explodir. Venha. Lute. Isso não é bom. Ai, não. Já era. Não, fez uma explosão do tamanho do mundo, né? E ele só reclamou. Outro isqueiro perdido. Agora ele morreu lá. Você viu que ele está fantasminha? Volta. Tá. Está fantasminha. Eu não gostei do Barcelo. Você não gostou do Barcelo, né? Não, ele bagulha muito. Ele bagulha muito. Ele fica assim, ó. Nossa vida. Nossa vida. É, é isso mesmo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero muitos... Eu quero. Eu quero. Eu quero muitos likes. Eu quero muito, Barcelo. E quero que vocês mandem esse vídeo pra todo mundo. Eu quero muito, Barcelo. Eu não quero, Barcelo. Então, até o próximo vídeo. Tchau. Aliás, a palavra secreta de hoje vai ser cabelo. Cabelo. Tá bom. A palavra secreta é cabelo. Então, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.